Só falar pra mim Quantas vezes você teve que insistir Naquilo que um dia já te fez feliz Diz pra mim, eu tô aqui Agora que não tem mais compromisso Se assim tá dando certo, deixa disso Quando cê me olha, eu fico submisso Quer ser minha baby girl, aceita esse pedido Esse pedido Hoje nós tamo é que gata a nossa canha Vem, não sobe, desce, gosta de me arranha No F, deu médio, lá no quarto é médio, né? Se a gente enlouquece, se a gente enlouquece Baby, me encontra mais tarde que eu tenha um convite, vamo tomando o perrião Cê ama essa vibe, cê amarrou no story, tu já tá ciente que eu tenho dom Fica apaixonada, me vendo no show Baby, eu quero tirar seu batom Tá se amarrando no som, yeah Descendo até o chão, yeah Quando tá no quarto, essa gata é meu talismã Baby, cê vem amanhã Você se decepcionou no passado, não quero ser mais um Eu sei que você é minha fã Pode me ligar toda manhã Não tem problema nenhum, não, 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 não Hoje nós tamo é que gata a nossa canha Vem, não sobe, desce, gosta de me arranha No F, deu médio, lá no quarto é médio, né? A gente enlouquece, a gente enlouquece Ei, mina, eu te vi no baile Eu tava com grana na party Até pedi o meu aço Então, gata, nota aí Se eu falo pra dança, tu sabe Sabe que rola mais tarde Baby, então fica à vontade Agora que não tem mais compromisso Se assim tá dando certo, deixa disso Quando cê me olha, eu fico submisso Quer ser minha baby girl, aceita esse pedido Esse pedido Hoje nós tamo é que gata a nossa canha Vem, não sobe, desce, gosta de me arranha No F, deu médio, lá no quarto é médio, né? A gente enlouquece, a gente enlouquece Hoje nós tamo é que gata a nossa canha Vem, não sobe, desce, gosta de me arranha No F, deu médio, lá no quarto é médio, né? A gente enlouquece, a gente enlouquece Vem, não sobe, desce, gosta de me arranha Vem, não sobe, desce, gosta de me arranha Obrigado.